Vem cá Vá lá, tão quente, se está na tua mão Vá lá, que o frio só dá, outono no meu coração Era o estar bem perto, perto do calor que tens para dar Quente, 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 quente é queimar Gelado, gelado, não vais por aí, por onde vais Frio, 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 não te afastes mais Está morno, está morno, estás a chegar ao pé de mim Quente, quente, quente até escaldar em ti Olá, está morno já está, fará subir a tensão Olá, é bom, mas só dá, primavera no coração Vá lá, se é bom e sensar, já está em alta tensão Vá lá, tão quente aqui está, o verão no meu coração A ferro no meu coração, o inverno no meu coração Quero estar bem perto, perto do calor que tens para dar Quente, 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 quente é queimar Gelado, gelado, não vais por aí, por onde vais Frio, 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 não te afastes mais Está morno, está morno, estás a chegar ao pé de mim Quente, quente, quente até escaldar em ti Frio, frio, não te afastes mais Está morno, está morno já está, o verão no meu coração Quero estar bem perto, perto do calor que tens para dar Quente, 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 quente é queimar Gelado, gelado, não vais por aí, por onde vais Frio, 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 não te afastes mais Está morno, está morno, já estás a chegar ao pé de mim Quente, quente, quente até escaldar em ti Gelado, gelado, não vais por aí, por onde vais Frio, 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 não te afastes mais Está morno, está morno, já estás a chegar ao pé de mim Quente, quente, quente até escaldar Quente, 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 quente até escaldar em ti